Avalon Joias Só as peças da Avalon Joias podem trazer elegância e sofisticação para todas as suas ocasiões. A Avalon Joias é a melhor maneira de comprar semi-joias online com segurança e qualidade. Temos conjuntos, colares, anéis, brincos e uma variedade de acessórios que você vai adorar. É irresistível! Eu estou usando o meu sempre. Agora só falta você. Para comprar é fácil. Basta acessar www.avalonjoias.com.br Eu espero a sua visita! Como que temos escapado da morte? E por acaso temos escapado da morte? Podemos pensar na imortalidade segundo o esquema do filósofo contemporâneo alemão Peter Slotertike. No Egito, só um único homem era imortal, faraó. Na antiguidade greco-romana e também judaica, ninguém conseguiu o dom da imortalidade. Na era cristã, diferentemente, a imortalidade foi posta ao alcance de todos. Por fim, na nossa modernidade, oficialmente os homens todos se tornaram mortais novamente. Mas a imortalidade de fato está ao alcance de algumas pessoas. O Hora da Curuja de hoje vai conversar sobre a morte e como você pode escapar dela. Caso você duvide que esse segredo está nas mãos, nossa, acompanhe o nosso programa e participe dele para ver o que acontece. Você pode sempre participar do Hora da Curuja, que está ao vivo agora, mandando mensagens aqui para a gente e a gente responde todas as mensagens, viu? Paulo, boa noite! Boa noite! Bom, vamos conversar sobre morte? Será que é uma noite boa, né? Sim, uma noite excelente, porque nós vamos conversar sobre a morte, porém vivos. É, melhor do que conversar mortos aqui. Com o pessoal, né? É, se bem que... Hoje eu... Falando em... Hoje você estava falando que o programa hoje é o número 122. Hoje é o número 122. É o Hora da Curuja como Hora da Curuja, né? A gente já faz o programa desde 2008, em diversos lugares, com outros nomes, outros formatos, mas como Hora da Curuja mesmo, o número 122. 122. Ah, pensou? Beleza. Paulo, você sabe que a inspiração para fazer esse programa foi por causa de um vídeo que eu vi do professor Andrei, que sempre participa aqui do Hora da Curuja. O Andrei fez um vídeo falando sobre a morte, eu achei interessante, queria chamar ele para vir participar, mas ele está trabalhando. Filósofo é uma desgraça, a gente tem que trabalhar, dar aula à noite, não é fácil não, não consegue vir participar mais do Hora da Curuja. Então, um beijo para o Andrei. Vamos assistir o vídeo do Andrei, que ele fala sobre a morte, a gente vai conversar sobre isso hoje. Acompanha. Conhecer a si mesmo implica necessariamente esquecer um pouco das misérias que nos tomam. Um exemplo disso é a morte. O ser humano, ele não só morre, mas o ser humano, ele sabe que morre. E o que é o homem? O homem é justamente uma espécie de cano. Tem um autor chamado Ernest Becker, num texto chamado Negação da Morte, ele vai dizer o seguinte, o homem é um cano com um cérebro pendurado. Esse cano entra lodo em cima e sai lodo embaixo. Um homem que tem a capacidade de pensar, a possibilidade de viver infinitamente e eternamente, no entanto, ele está ancorado, esta alma, ela está ancorada em um corpo que se dissolve. Então, o homem não só morre, mas o homem sabe que morre. Diante disso, como ficar pensando na morte o tempo todo? É impossível pensar na morte o tempo todo. É muito fácil pensar na morte quando não corremos o risco de morrer. Uma vez eu fui ministrar uma aula para um grupo de 80 senhoras. Eu lembro que, de forma desprevenida, eu falei em uma dessas aulas sobre a morte. E isso causou um desconforto enorme. Os jovens, quando eu falo da morte, parecem que enxergam a morte com poesia. Por quê? Porque eles parecem que não correm o risco eminente de morrer. No entanto, aquelas senhoras, elas passam por problemas no cotidiano, no qual a morte, ela espreita a casa delas, o caminho delas. Então, diante disso, quem seria capaz, como essas senhoras, de ficar em casa pensando na morte? Elas saem, elas se divertem. E se divertir é justamente isso, sair de casa para não pensar em si, para não pensar na nossa situação miserável. Parece que o homem está condenado ao diverticimã. Aquele que abandona o diverticimã cai no tédio, ou seja, naquilo que o Pascal chama de tristeza profunda ou enui. Eu adorei duas ideias que o André colocou aí nessa questão da morte. Uma é que a gente se diverte para esquecer da morte. Porque se tem um problema que a gente enfrenta e que a gente sabe que a gente enfrenta desde a antiguidade, desde que a gente tem história sobre o homem, é a preocupação do homem com a morte. A gente tem medo de morrer, a gente, por certa forma, é saber que vai morrer, tenta buscar um significado para a nossa existência, tenta driblar a morte de diversas formas. É engraçado que, historicamente, como o Slotertag coloca, uma época existe imortalidade para todos, uma época para alguns só. E, de uma certa forma, sempre ligada à religião. Depois, quando a religião não está mais tomando conta desse campo, a gente tem essa questão de que, ué, mas agora acabou a religião, então o que acontece? Não vai ter vida após a morte? Então, o discurso é o quê? Se até Deus morreu, né? Eu pensei isso, se até Deus morreu. Mas, o que é o discurso de agora? Não, você vai continuar imortal. Por quê? Você vai plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? É uma forma de continuar imortal. Ou então você vai trocar... Tem engenharia genética aí, né? E tem também a possibilidade remota, porém ela está já no horizonte, de você trocar o hardware. Exatamente. E não trocar o software. O software. Exatamente isso. Quer dizer, o corpo, ele... O corpo poderia ser substituído por vários outros corpos, né? Nós poderíamos não morrer, mas a gente virar um programa de computador, do qual continua interagindo, evoluindo e tudo mais. Nós poderíamos fazer duas coisas, né? Uma, nós conseguimos sair desse limite científico que diz que os neurônios não se restabelecem, né? Que as células neuronais são as que não se refazem. Nós poderíamos sair desse limite científico, porque isso não é uma verdade científica absoluta. Ela está em trânsito, né? E a outra saída era nós transportarmos, né? Se de fato nossos neurônios não se recuperam, nós transportarmos tudo que eles contêm para um software, né? E esperar um novo hardware, um novo corpo para instaurar esse software, né? E isso reporia a imortalidade. Essas duas saídas estão no horizonte. A outra saída, que está no horizonte também, e essa é até mais concreta que essas duas, né? Não é a imortalidade, mas é a extensão da vida para algumas pessoas. Isso já vem sendo feito, porque a cada época nós vivemos mais. Ele fala que a nova geração já nasceu, a geração que vai ser imortal, né? É, que vai ser que... Que vai poder... Eu acho que... Mas por que essa obsessão do homem com a imortalidade? Olha, não... Veja só. Se a gente se apegar, levar a sério essa exposição do Wittgenstein... Do Wittgenstein, não. Do Zotertag. A gente entenderia que não é tanto uma obsessão, né? Porque, veja só. Ele põe três etapas, né? Fazendo uma paráfrase do Hegel. Porque o Hegel põe três ou quatro etapas da liberdade, né? E ele põe três etapas do tratamento da morte. Então, quando você está no mundo antigo, não tem um problema com a morte praticamente, porque todo mundo vai morrer, né? E não está posta a ideia de imortalidade para ninguém. Porém, ela está posta para o faraó. Então, se você não é o faraó, você não tem que se preocupar. Quem tem que se preocupar é o faraó. Por quê? Porque ele vai ter que enfrentar a imortalidade onde ele vai ter uma tarefa para poder encontrar essa situação. Sabe o que é o mais interessante? Se você estiver ligado ao faraó como um serviçal muito próximo, uma esposa do faraó e tudo mais, a sua morte, quer dizer, você não tem a morte. Por quê? Porque a sua morte depende da morte do faraó. Depende da morte do faraó. Quando o faraó morre, todo mundo é enterrado junto com ele. Os soldados dele, os cavalos dele, as esposas dele, os empregados do faraó são todos enterrados juntos com o faraó. Então, quer dizer, você nem tem o que pensar sobre a morte, porque na verdade você não é dono nem da sua própria morte. A sua morte vai depender da morte do outro. Isso não. A individualidade liberal, como nós a conhecemos, não está posta. Portanto, você não tem essa angústia com a morte, porque você não é um... É como se você perguntar para uma abelha se ela está preocupada com a morte dela. Ela não está, mas ela está muito preocupada com a morte da colmeia. Ela está totalmente preocupada com a morte da colmeia. Agora, quanto a ela, não. Por quê? Porque ela sabe que se ela tomar uma cacetada, ela vai automaticamente dar uma ferroada. E a hora que ela der uma ferroada, ela vai perder o abdômen, porque o ferrão vai sair junto. Então, a preocupação dela não é a individuação, a enfrentar a morte individualmente. Agora, nesse esquema dos Lattertike, você tem uma outra questão, que é quando desaparece a possibilidade da imortalidade até para o faraó. Quer dizer, quando todos podem ser mortais. E aí tem que lembrar o seguinte, o grego... Outro dia o Gara estava falando isso aqui. Do que o homem grego não se trata por homem. Ele se trata por mortal. Quer dizer, a questão dele não é ser homem. A questão dele é não ser Deus e não ser animal, ele ser mortal. Essa é a questão do grego. Então, a morte aí estaria como uma identidade? Não, a morte aí estaria como uma condição, um cíneco anão de ser humano. Quer dizer, o homem não é um animal racional, isso ele é para o Aristóteles. O homem é, para o mundo grego e para o mundo latino, de um modo geral, pelo menos pré-cristão, mundo latino pré-cristão, ele é uma situação onde ser mortal é uma fundamental condição de não ser outras coisas. De não ser monstro, animal e não ser um Deus. Por quê? Porque essas outras duas condições trazem outras, digamos assim, outras tarefas. Mas aí você acha que isso tira a angústia do homem? Tira completamente. Tira completamente. Tira a angústia do homem. Por quê? Porque nós temos essa angústia, por quê? Porque nós somos pós-cristãos. Nós já ganhamos a possibilidade de pensar na imortalidade. Mas e quando Platão pensa na imortalidade, quando ele escreve sobre a questão da imortalidade? Mas se você ver como ele trata, ela é uma... a imortalidade... a mortalidade para o Platão é apenas uma passagem. Não, é, tem razão, é uma passagem. É uma passagem onde você... Certo, entendi. Agora que você falou, quer dizer, não tem todo esse peso que a gente carrega nas costas sendo pós-cristão, né? Esse... É, porque a passagem cristã, ela não é uma simples passagem. É. Ela não é uma simples passagem. Ela é a perda de algo que é fundamental para você e que você não sabe explicar. Que é o mistério de você continuar tendo identidade sem corpo. No Platão você não tem esse problema. Porque no Platão, quando você morre, o que é universal é a alma intelectual. Sim. O timos, os apetites que caracterizam você como homem, como pessoa, não vão, não são imortais. Agora, no cristianismo você tem a morte da alma e então, portanto, a morte da identidade. A identidade não está mais ligada ao corpo, ela está ligada à alma. Então você não tem a morte da identidade, o que faz com que você vá por um trânsito no qual você é você mesmo. E isso cria uma série de complicações. Como, por exemplo, você vai velho ou novo, você vai encontrar com as suas ex-esposas ou não, você vai encontrar com os seus ex-credores ou não. Você cria uma série de problemas que isso não está posto para o mundo. Então, a morte é uma... Por isso que o cristão fala na vida depois da vida. Porque não é a morte, é a vida. Então, portanto, com todos os problemas que são irresolvíveis. Que são irresolvidos. Porque você vai viver eternamente com a sua primeira sogra, com a sua segunda sogra, com a sua terceira sogra. Mas isso daí não é paraíso, né? Porque ele vai para o inferno de sogra. Então, pronto. Então, por isso que o cristianismo tem vários problemas teológicos. Teológicos. Teológicos que não conseguem ser enfrentados. Por exemplo, um problema teológico que não consegue ser enfrentado é o problema do corpo de Cristo. Porque Cristo ficou na Terra como? Como que ele ficou na Terra durante os 40 dias? Né? Ele ficou... De que maneira? Ele comia? Ele não comia. Então, ele sentava à mesa junto com os apóstolos. E era o corpo dele? Como que era o corpo dele? É porque lembrando que tem uma diferença. Porque quando você morre, você vai para o céu, para onde você é de corpo e alma. Isso depois quando? Na doutrina. Depois que Jesus voltar a segunda vez. Por enquanto, não. Por enquanto, quem morreu está morto. Quem é... Está esperando, está dormindo. Católico, sim. O cara católico está mortinho, bicho. Se você falar assim, ah, eu estou recebendo uma informação aqui da alma do... Esse cara não é católico. Certo. O católico está morto, morto mesmo. Ele só vai... Esperando Jesus voltar para poder... Ele só vai subir aos céus. Como Jesus subiu de corpo e alma, né? Na hora que Jesus voltar. Porém, como é esse corpo? Porque tem um problema fantástico, teológico, que é um problema até muito engraçado, que o Agamben discute num livro chamado O Corpo, né? O corpo... Tem a ver com o corpo. O Agamben discute essa questão. Que é o corpo sagrado, né? Quer dizer, o papel das coisas que o corpo sagrado detém. Porque nós sabemos que é o corpo. Porque quando Tomé pergunta se era Jesus morto, Jesus oferece a sua chaga. Porém, quando Madalena tenta abraçar Jesus, ele não deixa. Ele manda se afastar de mulher. Então, tem um problema aí com o corpo depois da morte. Não é o corpo de Jesus vivo. É o corpo de Jesus morto. Então, é um corpo sagrado. Porém, esse corpo sagrado, ele não come ou come. Se ele comer ou se ele ingerir alguma coisa, né? O que acontece com as fezes? Elas ganham um nome extremamente paradoxal, né? Que é o cocô sagrado. É, porque isso parece brincadeira. Mas durante um milênio, durante toda a Idade Média, isso foi discutido assim. É brincadeira porque nós não levamos a sério o problema. É. Nós não levamos a sério os problemas. Se nós levarmos a sério os problemas, você tem um problema. Um dos problemas que não se soluciona dentro da doutrina cristã é o problema da identidade. Como é que você vai fazer? Porque você morre, você vai com o corpo. Você vai com o corpo velho ou jovem? Se você vai velho, no paraíso não está. Se você vai como Jesus foi, com as próprias chagas, qual é a vantagem? Na verdade? Na verdade? Ou então, você cria uma série de problemas lógicos, não é? Não é que a Bíblia tem que resolver. A Bíblia não tem que resolver nada. A Bíblia é um poema, não tem que resolver nada. Quem tem que resolver é a teologia. E não a teologia protestante, ou a teologia espírita, ou a teologia afrodescendente. Porque não existe teologia sem ser católica. O catolicismo inventou a ideia de fazer de Deus uma discussão filosófica. As outras religiões não têm essa preocupação. Se elas fazem teologia, elas fazem por imitação ao catolicismo. Mas elas não têm essa preocupação. Elas estão livres disso. Elas estão livres dessa discussão filosófica sobre Deus, principalmente. Isso é coisa do católico e, em parte, dos protestantes que saíram da veia do Lutero, que se envolveram com isso. Mas você não precisa disso em outras religiões. Então, esse problema na teologia, ele evolui. Ele evolui. Tem hora que ele desaparece completamente, principalmente quando a teologia começa a ficar uma sociologia, como ela é hoje. É mais uma prática de discussão sociológica. Mas o que eu estou voltando à história aí, o que me faz lembrar aí, nessa passagem do Slotertike, é que você tem o faraó que é imortal, você tem depois a imortalidade negada. Todos são mortais, por isso que eles se identificam com mortais. Quando entra o cristianismo é que você tem esta ideia, que parece muito absurda, num primeiro momento, que é você distribuir, você democratizar a possibilidade da imortalidade. Porque o grego sabia que em outros povos havia a imortalidade. Mas ele achava essa ideia extremamente ridícula. Tanto é que, quando Sócrates começa a falar em vida depois da morte, ele fala de uma maneira que é muito mais particular. Particular no sentido de eu vou estar livre de vocês, eu vou conversar com os filósofos. É muito mais uma forma de desdém com as pessoas que dão muita importância para a vida, do que propriamente um credo em outra vida. Mas o credo em outra vida, por exemplo, tarefas a cumprir em uma outra vida, como no caso do faraó, o grego sabe disso, mas ele não põe isso para ele. Nem o romano põe isso para ele. E é por isso que você tem uma extrema valorização da honra. É, eu já vi alguns casos. Porque a honra é uma forma de você não se perder no mundo. A vida é tão importante que tem que ser uma vida honrada. Sim. Você não pode ter o... Você não vai ter outra vida para consertar o que você fez aqui. Você não vai ter outra vida para consertar. Você não tem um depois para consertar. Você não tem um depois. E outra coisa, se você nasceu desta maneira, isto é um dom dos deuses. Você não ter nascido escravo, o conhece-te a ti mesmo é muito isso. O conhece-te a ti mesmo é uma forma de você saber quem você é socialmente. Eu já vi algum texto, Paulo, dos gregos, onde eles ridicularizam até essa questão da imortalidade. Eles dizem assim, pô, o que esses caras estão querendo? Eles querem dizer que eles são deuses? É! Para eles seria ridículo. Quer dizer, você está querendo dizer que a grande característica de Deus é imortal. E você ganha essa característica. Agora você começa a dizer que você é deusinho, está andando por aí, é um deusinho. É, é porque você entra por uma via que está no Velho Testamento e que Jesus recupera, que é a imagem de Adão à semelhança de Deus. Então, essa imagem tem a ver com a alma. Eu não sei que época que começou isso, Paulo, mas essa questão da imortalidade ou da vida após a morte para os cristãos, mas porque judaico não tem isso, né? Não, veja só, o judaísmo, ele está dependente de um Messias. Ele está dependente de alguém que venha para religar. Certo, eu não sei se eu estou errada, mas o que fica me parecendo é como uma... Isso foi usado durante a Idade Média como um escape, né? Para que as pessoas pensassem assim, olha, a minha vida aqui na Terra agora é o inferno, é horrível, mas tudo isso é uma aprovação que eu estou passando para poder ter uma boa vida depois. Olha... Eu acho essa visão um pouco à esquerda demais, um pouco moderna demais. Ela pressupõe um tipo de controle e um tipo de política de dominação que é muito mais moderna do que medieval. Quer dizer, esse é o grande... Temos que tomar cuidado com isso, quer dizer, quando Marx diz a história do homem é a história da luta de classes, independente do grau poético desta formulação, é uma formulação científica, é uma formulação ampla, não pode ser provada, é uma formulação ampla, é uma forma de interpretação da história. Quando Marx diz isso, ele não está dizendo que a história do homem é a história do poder, ele está dizendo que é a história da luta, ele não está dizendo que é a história do poder. Portanto, as formas de dominação, elas não são uma forma de dominação moderna estendida para trás. As formas de dominação variam de maneira... Então, colocar o cristianismo, colocar a religião como uma das formas de dominação de todas as sociedades é uma bobagem sem tamanho. Por quê? Porque ninguém se sente dominado pela religião, a não ser os modernos, quando fazem a denúncia da igreja. Então, nem Lutero se sente dominado. A dominação aparece com os filósofos do iluminismo, com Voltaire, que vão começar a dizer que a instituição, igreja faz parte da estrutura da dominação e faz neste momento da França, faz. Por quê? Porque o clero pertence ao primeiro Estado, ou seja, a parte que não paga imposto. O clero pertence ao Estado. Parece um pouco o Brasil de hoje. A igreja não paga imposto. As igrejas não pagam imposto. E se deixar, o Estado até financia os pastores. Mas isso aí é uma situação peculiar do império, do modo imperial, dos impérios e dos reinos. Ou seja, o governo sustenta os nobres, que não pagam imposto, o governo sustenta o rei e o governo sustenta o clero. Esse é o chamado primeiro Estado. O segundo, o chamado terceiro Estado, Isso é o primeiro e o segundo Estado juntos. O clero e o nobre. O chamado terceiro Estado são quem? A população da cidade, que inclui os burgueses, ricos ou pobres, e inclui o peralhado e os miseráveis. Então, é nesse sentido que, quando você vem com o movimento de falar que a religião é alguma coisa de domínio, é porque você está pensando nessa estrutura. Mas essa estrutura não se repete nem para trás e nem para frente. Não tem que puxar essa estrutura, porque senão você constrói uma vulgata marxista, não marxismo, você constrói uma vulgata marxista da história. Paulo, vou atender uma mensagem do Henrique de Minas Gerais. Ele fala que ele lê um texto seu, falando que pragmatismo não fala sobre a morte, porque ela é o fim da prática. Como que é essa visão? Eu tenho um texto no meu blog, que eu pus esses dias, está lá na parte chamada Biblioteca do giraldeli.pro.br, que é do Hort, quando o Hort descobriu que estava para morrer. o Hort ia fazer um lançamento aqui comigo, de um livro que a gente tinha em conjunto, e nesse dia que ele ia fazer o lançamento, ele me passou um bilhete dizendo que não vinha, porque ele tinha ido no médico de manhã e tinha descoberto que eu estava com câncer incurável no cérebro. Bom, aí passou isso e foi tocando aquela doença. Aí depois de uns tempos ele publicou um texto, no meio desse um ano que ele ficou para morrer, ele publicou um texto chamado O Fogo da Vida, que é uma resposta a um parente dele que perguntou para ele o que era estar, ele como filósofo, estar diante agora da morte. É incrível esse texto, porque eu lembro de quando ele escreveu, que ele passou para a gente o texto, eu lembro da gente lendo esse texto na época, e era uma conversa dele com o filho e com uma prima. E o filho dele faz essa pergunta, como que é estar diante da morte. É, estar diante da morte. E ele disse que ele se arrependia... É, porque a prima pergunta se ele não se arrepende de não ter uma religião, quer dizer, agora você está para morrer, você não se arrepende de não ter uma religião, você não tem algo a se apegar, né? É, ainda mais na situação que ele estaria vivendo, né? Porque a segunda esposa dele, que é a esposa do maior tempo de vida dele, né? A Mary Rorty é uma filósofa e é mormon. E todo mundo sabe que o Rorty viveu como uma pessoa completamente fora de qualquer perspectiva religiosa, porém dentro de uma família com filhos sendo criados na igreja mormon. Então, eles fizeram essa pergunta para ele e ele disse claramente que o que ele se arrependia era de não ter se envolvido mais com a poesia. Do tipo assim, né? A poesia, a literatura poética seria o meu grande conforto. É o que eu tenho lido agora. É o que eu tenho lido agora. É o que tem feito com que eu encontre uma situação confortável diante da morte. Mas eu não pude fazer isso. Eu não pude fazer isso. Por quê? Porque meu pai havia sido um grande poeta e quando eu apresentei para ele as minhas primeiras poesias, ele se colachou, né? Ele se colachou. E aí eu fui para a filosofia. Sorte do Rorty, né? Porque ele podia ter sido um poeta fracassado diante do pai, que é um dos grandes poetas americanos, o James Rorty. Então, ele dizendo isso, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que ele está perspectivando o quanto é mesquinho, o quanto é diminuto nós enfrentarmos a questão da morte como ela sendo alguma coisa que dependa ou da biologia ou da religião. Ou depende para nós nos salvarmos de uma descoberta medicinal ou computacional, ou depende para nós nos salvarmos de uma religião. Quer dizer, o quanto é mesquinho isso, o quanto é pequeno isso, o quanto é pobre de imaginação, né? Porque existem N mil formas de você sair dessa situação e ele descobriu na poesia. Agora, tem uma outra forma que o Slotertag fala, né? Que o Slotertag fala que ele até cita um autor que está fazendo sucesso, tem feito sucesso na Alemanha, um jovem autor, agora não estou lembrado muito bem o nome. É de como, né? Mas ele cita aí, nesse livro aí... O Boris Groys. É, o Boris Groys, mas tem um outro também que ele cita aí. Nesse livrinho aí, que é o... esse aqui, né? Que é o Derrida, um egípcio, que está traduzido no Brasil pela Citação Liberdade, ele fala de como que é possível, né? Nós criarmos uma nova visão, uma nova visão da metafísica que está envolvida com a morte, se nós começarmos a perceber a maneira como são tratados nos novos museus, os objetos. Quer dizer, o que é um museu atualmente? Um museu atualmente, se não é assim, deveria ser alguma coisa que trouxesse toda a morte, todas as pessoas mortas, postas para a contemplação, de modo que elas tivessem a chance de escapar, melhor que elas tivessem a condição de imortalidade. E isso é fundamental, porque a gente não tem esta grandeza diante do museu. Por exemplo, você... vem uma exposição da arte inca no MASP. As pessoas olham aquilo como se elas estivessem em um shopping. Elas olham aquilo como se fosse objeto de consumo, um material de consumo. Elas querem saber para que serve, elas querem saber se é belo, se não é belo, elas querem saber se aquilo poderia ser transformado num kit, elas querem tirar fotos dela nos museus, e elas não percebem que aquilo é exatamente a imortalidade. Digamos assim, se tem um espírito subjetivo no Hegel, tem também um espírito objetivo que é a cultura. aquilo é o material, é o material dos mortos, aquilo é, aquilo é o morto. Quando você põe um vaso inca ali, você está trazendo ali a imortalidade, não da cultura inca, mas está trazendo a imortalidade de cada inca. Ali você enxerga cada inca. essa possibilidade de você entrar para os museus com esta perspectiva, ela é também uma outra forma de você escapar da morte, de você entender a morte, que é uma alternativa como a da poesia. Então, de certa forma, é imortalidade isso, isso quer dizer. Claro que é a imortalidade. O que significa nossa é a imortalidade. Claro, a imortalidade só tem, nós só podemos, porque a imortalidade é uma concepção. Ninguém é imortal sem uma concepção da morte e da imortalidade. Então, quando existe só um imortal ou faraó, os outros não precisam se preocupar. Sim. Agora, quando você democratiza a imortalidade e depois você fala que não é para todo mundo, aí as pessoas têm que se preocupar. Mas, veja, a imortalidade depende de uma concepção. para muitas pessoas a imortalidade é simplesmente a imortalidade. Por isso que eu falei da abelha. Para a abelha, a imortalidade é a imortalidade da espécie. Para muitas pessoas, a imortalidade é a imortalidade da nação. Para outras pessoas, a imortalidade é a imortalidade dos filhos. Você quer ver como nós podemos entender isso? Ver que também nós somos assim? Em parte. pega um filme onde você, onde aparece a questão do fim do mundo. As pessoas lutam desesperadamente no filme e nos telespectadores para que o mundo não acabe. Então, nós somos a abelhinha também. Nós queremos que a nossa espécie continue. Nós queremos que o homem não acabe. Então, tem em nós também... plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Tem em nós também essa ligação com alternativas, com concepções de imortalidade que não se restringem à imortalidade do indivíduo. Tem várias concepções de imortalidade e as pessoas são imortais dentro dessas concepções. Não há imortalidade em abstrato. Do mesmo jeito que também não pode haver a morte em abstrato. Se você morre no catolicismo, você morre de corpo. Se você morre como um muçulmano, você tem um encontro com as virgens. São milhares. Se você morre desonrado para um grego aristotélico, é uma coisa. A eudaimonia não se completa. Então, como morrer? Morrer é uma arte. Como viver faz parte da vida. Porém, a imortalidade também é uma arte. É uma concepção. Como é que eu vou ser imortal se eu não sei o que é ser imortal? Eu tenho que ter uma concepção para poder ser imortal. Então, na hora que você está plantando uma árvore, se você acha que aquilo é a imortalidade, ela é a sua imortalidade. Mas, para isso, isso tem que ser algo da sua participação na vida. Isso tem que estar em você. Não pode ser algo importado. Não tem como você importar uma concepção de imortalidade e aderir a ela. Ela vem dentro da sua possibilidade cultural. Então, no Hort, a poesia veio da casa dele. O pai dele era um grande poeta. escrever bem tinha a ver. Ter uma narrativa tinha a ver com ser gente. Então, continuar sendo gente é participar dessa narrativa. Então, é isso que faz com que você seja imortal. É você ter uma concepção de imortalidade na qual você participa. Ou ter uma concepção de mortalidade na qual você participa. Paulo, a gente recebeu um vídeo essa semana do Fernando Terra. Ele está fazendo uma pergunta para a gente. Vamos ver esse vídeo. Oi, Paulo. Oi, Fran. Boa noite. É um prazer imenso participar aqui do Hora da Coruja. Meu nome é Fernando Terra, sou professor de Geografia e esse tema me interessa muito, esse tema da morte, por três aspectos que eu vou citar rapidamente. Primeiro, a morte, ela é uma preparação ao longo da vida e eu acho muito interessante uma coisa em relação à morte é que... Peraí, Davi. É que você pode ir ao longo da vida, ao longo da existência, pensando na morte, reconfigurando essa ideia de morte na sua cabeça, chegando a novas conclusões, substituindo conclusões consideradas sólidas e você vai trabalhando essa ideia de morte até no aspecto filosófico, acho que até é um ato de filosofar pensar sobre a morte. É interessantíssimo. O segundo aspecto que eu acho muito legal também é que quando a gente morre, quando acaba o eu, é o fim de tudo, o mundo continua. Então, a gente tem aquela ideia assim, caramba, o mundo acabou? Não, o mundo não acabou só porque você morreu, você não é o centro do universo. Você morreu e o mundo continua. As pessoas vão acordar segunda-feira de manhã para pegar o metrô, para pegar o trem, para pegar o ônibus, os eventos culturais vão continuar, as datas vão continuar, enfim, acho isso muito interessante. Quer dizer, o mundo acaba para você, mas o mundo não acaba para os outros que continuam vivos. E uma outra questão em relação à morte que eu acho muito interessante e também pertinente é que geralmente hoje as pessoas não têm muita consciência que morrem. Porque, na verdade, o que acontece? Antigamente, as pessoas morriam nas casas. Então, tinha toda aquela preparação em torno da família, aquela coisa toda. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai para o hospital, o médico vai sedar a você e você não vai ter nem consciência que você morreu. Quer dizer, o cara não vai chegar para você e vai falar olha, vou sedar a você, esses são seus três últimos minutos de consciência. Depois você vai morrer. Não, o cara vai te sedar, você morre e não sabe que morreu. Então, é uma coisa assim também muito louca dos nossos dias atuais a respeito da morte. Bem, prazer imenso participar aqui do Hora da Coruja na Flix TV. Sempre assisto. Um abraço, Paulo. Um abraço, um beijo, Fran. Tchau, tchau. Muito bom, Fernando. Obrigado pela participação. Isso é interessante. Talvez lidar com a morte mudou muito. É, uma fuga, tem uma fuga. A gente vai inaugurar... Nossa sociedade não lida com a morte. Tanto é que ele está certo ao dizer que ela vai... Tudo é feito longe das casas. Nós não temos como. Eu vou inaugurar aqui um quadro... Peraí, Paulo, deixa eu falar isso aqui. Eu vou inaugurar um quadro aqui no Hora da Coruja hoje. Assim que terminar o programa a gente vai sempre trazer uma dica de livro pra vocês. E a dica de hoje é do livro que é A Estética da Morte do Salomão Jorge. E ele começa falando exatamente isso. Ele fala do livro assim, olha, cada vez mais a gente está tentando se distanciar da morte, não deixar as nossas crianças. As crianças não participam mais de enterro. Tem todo esse problema de, olha, não vamos levar a criança pra ver o morto, tudo mais. Quanto antigamente as pessoas preparavam os mortos, ficavam semanas às vezes ali na casa dormindo junto com os irmãozinhos, o irmãozinho que tinha morrido, tirava foto junto, que eu já vi fotos dos mortos junto com o resto da família. É um negócio fantástico isso. E hoje não. Ninguém morre mais em casa, nenhum velório é em casa mais. Antigamente se enterrava até às vezes no quintal a pessoa. Quer dizer, tudo é longe. a gente tenta de certa forma colocar a morte como algo que não vai chegar pra gente. Algo longe, que aconteceu ali com o outro. Longe de mim, eu não quero ver isso acontecer. É, nós não temos uma narrativa sobre a imortalidade que seja, que reponha uma narrativa sobre a imortalidade que foi muito forte. Então se nós não tivéssemos passado pelo período cristão, nós não teríamos talvez essa busca de afastamento da morte. É que nós passamos por esse período cristão onde nos foi prometido uma concepção de imortalidade que não estava posta, que é uma novidade. Uma novidade fantástica. E nós perdemos essa concepção. Nós não acreditamos mais nela, nós não a ensinamos mais. Muitas pessoas que até são crentes em Deus, mas não crentes em outra vida. Mas nós, de modo geral, o mundo escolarizado não leva a sério a imortalidade. Mesmo que diga que leva. Tanto não leva que a prática é de se afastar da morte. Se levasse, não se afastaria. Se levasse a sério a ideia cristã de imortalidade, não haveria toda essa busca de fuga da morbidez. Sim. Fuga da morbidez. Mas se existe essa fuga da morbidez, é porque há um vazio. Mas é uma questão bem cultural, Paulo, do fim das religiões. Por exemplo, no livro, no Estético da Morte, o Salomão Jorge coloca como é bonita as cores da morte, que é o verde, o azul, o roxo, o pomo amorelo. Quer dizer, o corpo vai se transformando, ele vai mudando de cor, as unhas e os cabelos não deixam de crescer depois da morte, eles ficam cumpridos. Quando eu comecei a ler aquilo, eu falei, meu Deus, esse cara é doente. Ele começa o livro agradecendo todos os amigos dele que já morreram, uma lista, páginas e páginas dos amigos que já morreram. Ele começa falando as cores da morte, como que o corpo vai se decompor, fica um pouco zororado. Aí ele começa a explicar do porquê. Isso, para a gente, é estranho, para a gente é ruim. Em outros países, como por exemplo, no México, a morte é extremamente celebrada. É. A morte é um festival da morte, quer dizer, se cultua, de certa forma, a morte é uma coisa que a gente tenta afastar aqui no nosso país. a nossa cultura judaico-cristã, ela deixou esta promessa da imortalidade. E ela deixou uma concepção de imortalidade. Não tem nada para colocar no lugar dela no momento que as metanarrativas se diluem. E a religião, como uma das metanarrativas, também se transforma, também se dilui. Não tem nada para ser colocado no lugar. E a concepção de imortalidade, que eu citei aqui, a do envolvimento com a poesia, ou a do envolvimento com os museus, ou a da participação, ou esta que você citou, a da participação na vida dos mortos, inclusive os rituais. Você veja assim, como os rituais acabaram. Lavar o porto. Não, os rituais também em relação aos cemitérios. A pessoa crema e se livra disso daí. Cremar é algo extremamente, digamos assim... Porque algumas religiões levam comida para o porto. Você se livra de limpar o túmulo. Você começa a achar um absurdo ter que... Cada vez mais a gente tem que... A própria especulação imobiliária começa também a achar que é um absurdo ter cemitério. Quer dizer, você não cultiva mais nada disso. E não cultiva também um museu, porque o museu passa a ser um shopping center. Então tem uma série de fugas da morte que o Terra aí comentou, que são dignas de você perceber o vazio que foi a própria morte de Deus. Foi o fim das crenças religiosas. E que não vai voltar mais. Esse fim é um final mesmo, né? Não há nenhum indicador de que as religiões possam voltar. Porque as religiões que têm voltado, elas não são cultivos da morte. Ao contrário, elas são cultivos da vida. Essas vagalhões de pessoas indo para as igrejas são trocas. São diversas mãos. São diversas mãos. São trocas. São trocas. Ninguém está lá trocando dinheiro por vida eterna. Não tem isso. Não é aquilo da vida no céu. Não. Não é a compra de indulgência. Não é a compra de indulgência. É a compra da sorte na Terra. É a teologia da ostentação. Você quer um milagre do ser divino para a Terra. Ou seja, para pagar seu aluguel, para comprar uma casa. Não é uma religião. Na verdade, é um comércio, é um baixo meretrício. É um tipo de baixo meretrício. Uma psicologia popular muito ruim. Exatamente. Muito ruim. Onde você troca com os deuses. Malta ajuda, de certa forma, não estímulo. Você troca. Você troca com os deuses. Você tem um carnê para você pagar para a sua vida melhorar. Mas não tem nada a ver com a vida após a morte. Essa está descartada para essas religiões que enchem templos de Salomões, etc. Exatamente. Então tem gente que fala assim, porque a religião está voltando. Não, não está voltando. Isso não é religião. Isso é um comércio. Um comércio até muito popular. É uma troca de... É uma troca de... Como é que chama? Aquele bichinho lá? Aquele negocinho? Pé de coelho, né? É uma troca de pé de coelho. A coisa mais fofa que eu acho é quando você conta a história do Paulo Francisco, do seu filho, quando ele descobriu que... A morte. É. Quando ele descobriu... A gente ia morrer, ele ia morrer. Embora ele tenha descoberto uma coisa que não é tão verdadeira, né? Porque nós não sabemos se nós vamos morrer. É. É. O fato de que um morre, o outro morre, o outro morre, o outro morre, é empírico. E, portanto, não pode ser generalizado. É uma indução. É. Então, portanto, do ponto de vista lógico, nós não sabemos se vamos morrer. É. Razão. E eu gosto de você contar, né? Que ele fala que ele ficou muito preocupado quando ele descobriu que a mãe dele ia morrer, que você ia morrer, mas quando ele descobriu que ele mesmo ia morrer, ele ficou desesperado, né? Aí ele ficou desesperado, né? Porque ele percebeu também uma outra coisa que o Terra falou aí muito bem falado. Ele percebeu que ele não era o centro do mundo. Né? Quer dizer, a questão da morte nos coloca isso, né? O mundo vai continuar. E mais ainda... Isso é o mais cruel, né? É. Você não quer que o mundo continue depois que você morre, né? Não, mas você quer. Você quer. É isso que eu estou falando. Você também é a abelhinha que quer que a humanidade continue. Aqui, ó. Quero que a humanidade se explora. Não, não é. Tanto é que eu sempre perguntava para as pessoas por que vocês fazem seguro de vida? Seguro de vida em alguns países tipo os Estados Unidos é um dos grandes... É... Um dos grandes problemas foi que as outras pessoas matem o parente e tudo mais porque elas para poder pegar esse dinheiro, né? É. Mas assim, quando eu morrer eu quero que todo mundo vá para a merda. Entendeu? Uma boa palavra. Eu vou deixar alguma coisa. Vou ficar pensando nos outros que eu vou deixar. aqui na terra. Meu avô ajudava muita gente. Ajudava todo mundo. Ajudava os parentes dele e tudo. Mas ele não se preocupava com ele... Depois que ele morrer. Não. Isso não. Não. Depois que eu morrer, acabou. Vocês se viram, meu filho. Vocês se viram. Eu não estou mais aqui não é problema meu. Mas eu falei isso do Paulo Francisco porque a gente recebeu também um vídeo tão fofo que é aquele momento fofo do Hora da Coruja. O Márcio Mac, que sempre participa aqui do nosso programa... Veja que o Hora da Coruja tem um momento fofo quando discute a morte. É. É muito fofo na hora de discutir a morte. E ele mandou um vídeo da filhinha dele, a Daniele, de quatro aninhos, falou o que ela diz sobre a morte. Vamos ver o vídeo? Filha, o que é a morte para você? Fala para... E quando morre um bichinho? O que acontece? Acontece que vai para o médico. Vai para o médico? Sim. E quando morre... Papai! O que? Pai, eu vi um bichinho matado bem aqui, ó. Quer ver? Bem aqui. Mas a mamãe já tirou com o guardanapo. Mas e o que acontece com o bichinho quando ele morre? Vai para o médico. Vai para o médico? É. E de lá? De lá, põe do potinho. Potinho? É. E aí? E aí ele fica sempre lá no médico. Dá tchau para o pessoal. Tchau. Você viu que coisa mais fofa? Você gostou da explicação dela, né? O que é a morte? Primeiro, o que é a morte? A morte são as flores. Ela lembrou das flores. Ah, que legal. Mas aí o que acontece? A pessoa vai para o médico. Vai lá para o hospital. Tá bom, mas vai para o médico e depois? Depois põe num potinho. E depois fica lá com o médico. O médico que você vira. Eu vou trazer para casa. Que é exatamente isso que o Fernando Terra falou. Quer dizer, qual é o problema? A morte não é um problema mais. Por quê? Porque o médico fica lá com o potinho dele. Ele não gosta de tratar dessas pessoas que morrem. Então ele que se foda. Isso. Eu achei fantástico. Você tira da perspectiva. Se você perguntasse para mim, por exemplo, porque era morte, eu vi pessoas morrerem. Quer dizer, ia num cemitério. Tinha que ir lá todo dia dos mortes. visitar túmulo por túmulo, dos familiares, aquela coisa e tudo mais. Mas crianças hoje em dia não têm mesmo essa relação com a morte. É uma relação completamente diferente. É, sumiu. Sumiu. Acabou o problema da morte. Acabou o problema da morte. Porque eu acho que a morte também é um problema, de certa forma, quando você tem que lidar com ela. Quando você tem que lidar com a morte. Mas é o que eu estava dizendo para você, quer dizer, acabou o problema também da morte, também pela falta de uma concepção de imortalidade. E por isso que a morte volta para o campo filosófico. Ela volta para o campo filosófico exatamente porque ela se tornou banal na sociedade. E como a filosofia é a desbanalização do banal, a morte volta a ser um problema para os filósofos. E não para os teólogos, não para os sociólogos, não para o povo em comum. Entendeu? Ela volta a ser... A Lúcia Castiola, que é uma especialidade, uma professora, do qual fui aluno, me orgulho muito de ter sido aluno da Lúcia. A Lúcia Castiola, ela fala, ela tem um texto muito bonito sobre Schopenhauer. Ela é uma scholar do Schopenhauer, ela é uma estudiosa do Schopenhauer, e ela tem um texto muito bonito que se chama A Morte é a Musa da Filosofia. Então ela vai explicando Schopenhauer pela maneira como Schopenhauer explica, discute as questões da morte. Mas o fato dela dizer que a morte é a musa da filosofia tem muito a ver, não só com Schopenhauer, tem a ver com toda a filosofia, principalmente agora. A filosofia vai ter que voltar a discutir as questões da morte porque a morte virou banal. E quando a morte vira banal, você perde a dimensão da própria vida. Então quem morre hoje? Morre hoje só quem morre tragicamente, só quem morre na televisão. Quem não morre na televisão, quem não morre tragicamente, não morre. Entendeu? Então é muito interessante que quem não morre tragicamente não morre. Então muitas vezes você... Isso é interessante pelo seguinte, viu só? Vou ler um trecho aqui do Isagletari, aqui no final do livro dele. Olha que coisa fantástica isso daqui, no finalzinho do livro dele. Ele fala assim, depois que ele está discutindo essa coisa da morte, ele fala assim, eu gostaria de concluir essa série de descontextualizações e de recontextualizações da obra de Derrida com uma nota pessoal. Jamais esquecerei o momento em que o Filinger, meu editor, na editora alemã, me indagou durante a visita à feira de Frankfurt, em outubro de 2004. O Filinger chegou para ele e falou assim, você sabe que o Derrida morreu? Aí o Slotertak, escrevendo aqui, né? Eu não sabia. Tive a impressão de ver uma cortina cair diante de mim. De repente, o alarido do saguão onde a feira acontecia tinha passado para outro mundo. Estava sozinho com o nome do defunto, sozinho com o apelo à fidelidade e com a sensação de que o mundo tinha subitamente se tornado mais pesado e injusto, sozinho com o sentimento de gratidão pelo que esse homem nos havia demonstrado. Por quê? O Derrida não morreu na televisão. Então não morreu na televisão? Não morreu. Então quando ele ficou sabendo que morreu, Derrida morreu ali na frente dele para ele sozinho. ele não tinha nem com quem participar. Ele não tinha com quem chorar, com quem fazer o luto. Porque tinha morrido só para ele. Ele chegou atrasado na notícia. Então isso também acontece demais. Acontece demais. Você não ter mais o próprio luto. Você não ter mais aquele período para várias pessoas de você cultivar a perda. Isso é terrível, porque às vezes você está assim e fala assim o que aconteceu com fulano de tal? Nossa, o programa de televisão dá um beijo para a Leila Lopes. Essa é a Leila Lopes. Morreu. Mas às vezes você vê pessoas que às vezes são seus amigos. Você chega na sua casa. Lógico que é. Isso acontece sim. Normalmente no estado de São Paulo muita gente é do interior de São Paulo e volta para casa e depois pergunta para a mãe. Mãe, fulano de tal. Morreu. Depois chega uma época que você vai ficando mais velho e aí vai aumentando a quantidade dessas pessoas. Amigos, familiares. Mas são todas pessoas que você não pode fazer o luto porque elas já se perderam. O luto é coletivo. O luto é uma perda que você cultiva, mas você cultiva ela num ritual. Não tinha nunca pensado. Então, não tem mais o ritual, então também não tem mais a morte para essas pessoas. Então, essas pessoas também não se vão. É quase como você não encontrar o corpo do desaparecido. Você sente a mesma angústia porque você está sozinho. É o que ele sentiu. Ele estava sozinho ali com o defunto na mão naquele momento. Numa multidão. Ele não tinha com quem compartilhar. Ele não tinha com quem compartilhar. Ele ficou sabendo. Então, aquilo, de repente, ele... Não teve morte, na verdade. Não teve a morte. Ele está sozinho com o defunto e, no entanto, não teve a morte. E aí as pessoas morrem na televisão. Exato. Isso também é uma forma de morrer no médico. Também é uma forma de você se livrar e, portanto, também é uma forma de você não precisar de novas concepções de imortalidade. O que empobrece todo o reino da nossa literatura, claro. O que empobrece, inclusive, a nossa imaginação. Sem dúvida. O Lucas Almeida fala que tem um texto do Sioran, chamado Árvore da Vida, que interpreta o mito do Jardim do Éden, que o homem preferiu comer a árvore que levava à morte do que a árvore que levava à vida. Ele diz com humor que a serpente é o melhor psicólogo, porque ela percebeu que o homem que iria mesmo era morrer. É, você imagina a condição de Adão, né? De imortal. E Adão, mesmo não sendo imortal, viveu, né? Mais de mil anos. Mil anos. Uma situação extremamente complicada, né? Você viver todo esse tempo. Por quê? Por causa do adiamento. Tudo que você fizer é possível não ser feito. É possível deixar para amanhã. A vida eterna é uma completa desgraça. Porque você fala assim, amanhã eu vou ler esse livro. Ah, não, não vou não. Vou deixar para depois da manhã. É o que o jovem faz, né? O jovem faz isso, né? Ele deixa para amanhã. Você sabe quando que eu descobri essa noção? Eu estava na faculdade e eu li um texto do Levi-Strauss que ele falava que ele não via a hora dele morrer. Porque ele já tinha visto, todos os amigos dele já tinham morrido, todos os familiares dele tinham morrido, ele já tinha tido, sei lá, 20 esposas que já tinham morrido, todas as esposas, já tinham morrido os filhos. E ele não morria. Ele não tinha mais o que fazer aqui, ele não tinha mais com quem compartilhar as coisas, ele não tinha mais o que ler, ele não tinha mais o que fazer. A vida tinha acabado. A vida precisa, agora eu entendo que a vida precisa ter um fim. É, poucas pessoas. A vida tem um limite. Eu fiquei chocada com aquele texto. Agora, isso porque ele não viveu a vida, ele não deixou de viver a vida. Como ele a viveu intensamente. Exatamente, ele viveu intensamente, ele realmente viveu o que ele tinha que viver. Então, ele viveu o que ele tinha que viver. Isso que o Andrei fala no vídeo dele, de que você falar sobre a morte com pessoas que estão, entre aspas, próximas da morte e outras que, de certa forma, quando você é jovem, acredita que a morte está longe. Mas aí também, o Andrei pegou por um lado também que eu não acho tão válido. Eu conheço pessoas muito idosas que não ficam chocadas com a morte, inclusive por terem vivido tudo que tinham que viver. A pessoa que é herdeira do cristianismo, a pessoa que é herdeira do cristianismo, principalmente entre mulheres, quando a morte vai se aproximando, é uma coisa complicada. Porque no passado, a mulher vivia tudo que ela tinha para viver. E hoje, muitas mulheres não vivem o que elas tinham para viver. Por quê? Porque a mulher está em uma fase de transição. A mulher está em uma fase de transição. Muitas mulheres, como a mulher está em uma fase de transição, muitas mulheres começam a viver depois dos 35. Elas fazem toda uma vida tradicional antes e elas se descobrem que elas têm que viver a vida delas já aos 35, 40 anos. É, não dá tempo de viver. E aí, então, muitas delas chegam em uma situação mais velha ainda com a sensação de que elas não fizeram tudo. Então, o Diversiman aumenta muito. mas para as pessoas que não deixam para amanhã, para as pessoas que vivem, essa situação da morte não assusta em nenhuma idade. Aliás, assusta, aliás, chega até a ser uma possibilidade que nós temos e nós temos essa possibilidade, infelizmente, as pessoas não aproveitam dela, que é sempre rir da morte. As piadas mais engraçadas e as situações mais engraçadas são as situações de velório. Como não tem mais velório, não tem mais piada de velório. Então, veja a quantidade de pessoas rindo da morte na internet, fazendo piada de humor negro na internet. Por quê? Porque não tem outra vazão. E aí, tem umas pessoas que ficam chocadinhas. Ai, ele mexeu com o humor, tem que ter respeito. Essas pessoas não entendem que ele está fazendo o luto porque não tem mais o luto. ele não foi mais no enterro, não tem mais a brincadeira do enterro. Então, ele vai fazer a brincadeira na internet mesmo. Ou então, quando tem, não é enterro. No caso do Eduardo Campos, que não foi enterro. Foi um show. Começo. Gente, esse foi o Hora da Curudir de hoje. Então, eu quero que vocês fiquem agora com o quadro que a gente faz na Hora da Curudir. Toda semana, trazer um livro diferente, com uma certa forma de uma resenha do livro, para que vocês possam conhecer coisas novas, obras novas, saber o que eu e o Paulo estamos lendo, o que a gente já leu, de o que é interessante. Espero que vocês gostem. Vi que vocês adoraram conversar sobre a morte, acharam super agradável o programa mesmo sendo sobre morte. E vocês sabem, a gente depende da participação de vocês toda semana, seja nas redes sociais, seja por aqui. Ah, lembrando do curso, essa semana no CEFA, nosso Centro de Estudos em Filosofia Americana, tem curso presencial aqui em São Paulo. Então, se você quiser saber mais, entra na internet, me procura, pode procurar o Paulo também, que a gente dá mais informações. Então, fica agora com a dica de livro da semana e até semana que vem. A Estética da Morte, de Salomão Jorge, publicada em 1964, é sem dúvida uma das melhores e mais completas obras mundiais sobre o tema. O livro, que é dedicado a centenas de amigos do autor já falecidos, apresenta 12 capítulos sobre os mais distintos temas da morte, na história, na religião, na anatomia, na filosofia, na literatura, entre outros. Das mortes cotidianas à morte de grandes personalidades, Salomão Jorge consegue dar um novo significado à morte, demonstrando a imortalidade da alma em todas as épocas. E, de forma corajosa, o livro é uma pergunta e talvez uma contestação à Senhora Morte, que, no final das contas, sempre acaba nos derrotando. O Hora da Coruja recomenda este livro. Espero que tenham gostado da dica. Boa semana de leitura e filosofia para todos vocês! O Hora da Coruja terminou aqui, mas os seus estudos não precisam parar. Você pode adquirir o novo livro do filósofo Paulo Guiraldelli Jr. A Filosofia como Crítica da Cultura. Nele você vai encontrar temas muito interessantes sobre a televisão brasileira, a sociedade e a cultura, como o Big Brother Brasil, o Pica-Pau e muitos outros assuntos. Você pode pedir o livro diretamente para o livreiro da sua preferência ou, então, acessar o site de qualquer editora do país. Com certeza, eles já têm. Só falta você ter esse livro, não é mesmo? Então, compre já! Música A CIDADE NO BRASIL